Então pessoal, a gente está voltando hoje com um novo vídeo, como a gente falou antes, a gente não quer ficar só fechado em posição, quer falar do fundamento do Jiu Jitsu, que às vezes posição, todo mundo sabe muito a posição e às vezes a gente passa batido do que é o fundamento. Hoje a gente vai falar sobre guarda fechada. Como professor, a guarda fechada, além de ser básico, o aluno vai aprender na primeira semana, é algo até seguro para o cara começar no Jiu Jitsu, você consegue controlar várias variáveis do treino na guarda fechada. A questão de pegada, de posição do quadril, você vai corrigindo. Isso aí você consegue evoluir para uma guarda aberta, para uma Andela Riva, para uma guarda aranha. Na verdade, a fechada é a base para você conseguir escolher o que você faz de melhor. Aí hoje, estou aqui com o meu amigo Matheus, faixa marrom do professor Laus, que é um dos melhores guardas fechadas aqui da Jiu Jitsu em Sergipe. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso de guarda fechada, a gente vai mostrar a posição, mostrar a variação e comentar isso do fundamento da guarda fechada. Então pessoal, aqui na guarda fechada, como professor, eu tenho vários detalhes importantes, pequenos detalhes, mas importantes para o meu aluno. Quem está em cima, evitar fechar a perna, que aí eu não tenho equilíbrio, o cara me vira para o lado fácil. Evitar estar botando a mão no pescoço, que é o arm lock. Sempre já comece a orientar o seu aluno a trabalhar do umbigo para trás, aí tem a faixa, do não da faixa para trás. Postura, o que está em cima, a questão do pé, ter cuidado. Aqui, o cara vai me raspar para trás, quando eu deixo o meu pé aqui, eu engancho o meu tornozelo. Você sempre está coordenando ele para ter essa mobilidade. Quem está embaixo, evitar pegar nas duas mangas, desculpe, nas duas golas. Isso aqui, na fechada, vai fazer força, não vai servir muito. Sempre procura trabalhar braço, quadril. Quadril, estourando pegada, jogando para o lado. Isso é o fundamental para a gente fazer na guarda fechada, para o iniciante. Na verdade, se o iniciante começa aqui, o cara vai ter uma base boa em todas as faixas. Vai ter um jogo consistente, vai melhorar a força no quadril, força do abdômen, força na pegada, que é algo importante em todos os níveis do jiu-jitsu. Neutra, segura. Daqui, ele vai ter raspagem, triângulo, alguma coisa para fazer. Em cima, eu tenho a opção só de abrir e passar. Eu consigo controlar algumas variáveis do treino, principalmente com o iniciante, para evitar lesão. Isso aqui, o cara não tem como pegar uma raspagem muito grande ainda. É mais fácil você coordenar. Hoje, o Matheus vai mostrar duas ou três orações na guarda fechada, que ele faz em treino, em campeonato. São coisas básicas, mas que funcionam em todos os níveis. Tanto é que ele faz no campeonato até hoje. Então, galera, o detalhe aqui do bola a bola, que é a posição que eu gosto de fazer nas lutas, que é uma posição que surpreende por ser básica. Geralmente, o iniciante aprende essa posição nos primeiros meses de treinamento. Então, um detalhe importante é a adução de perna, que é a força que eu vou fazer aqui internamente para manter o adversário perto de mim e ter o controle sobre ele. Então, ó, fechou, faz aquela força de adução e traz ele para você para manter o controle do adversário. Aqui ele pode estar tentando abrir minha guarda com o cotovelo da faixa para trás aqui e aí se eu fizer essa adução eu vou manter ele perto de mim. Então, é nessa posição de trazer ele para mim que eu vou fazer a posição do bola a bola. Vou trazer ele para mim. Quando ele voltar para fazer postura, eu vou estourar a pegada. Estourei a pegada dele, vou estar firme aqui, vou tirar um dos braços e vou subir, raspando, fazendo bola a bola. Então, são esses detalhes básicos que fazem a diferença na luta. A adução de perna que a gente mostrou, estar sempre com o adversário no seu controle, trazer o adversário para você é o que faz a diferença na luta e principalmente, como a gente falou, para os iniciantes, que foi o foco, o alvo desse vídeo, né? Então, pessoal, você viu que um fundamento básico de guarda fechada tem muito detalhe técnico para ser avaliado e ser corrigido. Que é assim, a guarda fechada, de uma forma geral, está na base da pirâmide. Eu não consigo fazer nada de guarda muito bem se eu não tenho uma guarda fechada boa. Isso que é o X da questão, que a gente fala de fundamento. Não adianta eu querer começar por cima. Eu tenho que ter minha guarda fechada muito boa. Eu tenho que ter controle, tenho que ter pegada, entender meu quadril, posicionamento. Disso, eu consigo evoluir para outras coisas. Esse foi o foco e vai ser o foco de vários vídeos no canal, né? É isso, eu vou agradecer aqui a Matheus Oliveira, nickname nervoso. Assina lá, se inscreve no canal e compartilha. Oss!